Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Mirou na novinha, pou! Acertou mais uma, hein, puta! Tinha tempo, o Bacajero vem copiando a postura do chefe Baseado na mão e no pé o Hermex Hoje ela sabe que a noite promete E meu peru tá virando teu vice Ela vem pra São Rafael a pé, só pra fuder comigo Vem pra Dutra 2 a pé, só pra fuder comigo Vem pra Portela, Madalena a pé, só pra fuder comigo Vem pra São Rafael, só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Vem pra Dutra 2, só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Vem pra Portela, Madalena Só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Quica no pipe, oh, senta no pain, oh Quica no pipe, oh, senta no pain, vai, oh Quica no pipe, oh, senta no pain, oh Quica no pipe, oh, senta no pain, vai, oh Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Mirou na novinha, pou! Acertou mais uma, hein, puta Tinha um tempo, o Bacajeral vem copiando a postura do chefe Baseado na mão e no pé o Hermex Hoje ela sabe que a noite promete Em meu peru tá virando teu viciela Vem pra São Rafael, a pé, só pra fuder comigo Vem pra Dutra 2, a pé, só pra fuder comigo Vem pra Portela, Madalena, a pé, só pra fuder comigo Vem pra São Rafael, só pra fuder comigo Só pra fuder comigo Vem pra Dutra 2, só pra fuder comigo Vem pra Portela Madalena, só pra fuder comigo Quica no pipe, senta no pain 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 Vai!